Salve família, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra todo mundo Vim aqui conversar com vocês e esclarecer de alguma maneira E da melhor maneira possível o acontecido Na última batalha da aldeia, na edição feminina, certo? Infelizmente, uma das MCs da noite Soltou umas rimas que, poxa velho No conceito de todos, velho E do rap em si, velho Da humanidade em si, cara Não convém, velho, com o que a gente acredita Sabe? E isso foi um vacilo da MC E, meu, desencadeou outras coisas Até porque, a partir do momento que ela errou A nossa equipe tinha que intervido E, meu, aconteceu de ser um momento muito rápido Uma energia muito forte Eu acho que todo mundo ali ficou sem reação E a culpa é da equipe toda Eu falo pra vocês isso porque Todo mundo tá culpando a apresentadora Mas isso não deve ser jogado peso nas costas dela E sim da equipe da Batalha da Aldeia Eu estava ali do lado Eu poderia ter intervido e passado a caminhada pra cá, né? Falar com todo mundo Porém, ela ficou em dúvida E quando a gente ficou em dúvida Lá atrás da caixa de som A equipe já falou pra cortar E já pra desclassificar Porém, a gente depois entrou no consenso e falou assim Meu, vamos fazer a votação porque a galera já oprimiu A galera não curtiu as rimas A galera já rejeitou as rimas da menina Então vamos fazer o público, né? Pro público já pegar a visão e ficar consciente do que é certo e do que é errado Porque eles já sabem isso Vamos ver se eles estão, pá A gente fez isso E, de uma certa maneira A gente jogou tudo pro público A votação E deixamos de esclarecer E passar a visão do que aconteceu Eu acredito que se A gente tivesse passado a visão aquele dia Não precisava nem estar falando aqui Porque todo mundo viu o que aconteceu Foi um vacilo da MC, mano Que, infelizmente, velho Ela soltou umas rimas lá Envolvendo estupro, mano E, de uma certa maneira, racismo Velado ali Através da palavra cela Ficou muito enfatizada essa parada Assim, velho É triste, cara Nós da Batalha da Aldeia, cara A gente sabe que isso nunca vai ser parte de nós, cara Todo mundo conhece a nossa correria, mano Sabe que somos pessoas do bem, tá ligado? Que a gente tá correndo A gente faz isso por amor E, meu Infelizmente, aconteceu, cara A gente não consegue comandar o que os MCs falam, velho E a proporção que nós tomamos Tem que ser, tipo A mesma equivalência de trabalho e dedicação e profissionalismo Que a gente tá pecando um pouco nisso ainda Nós assumimos nossos erros, tá ligado? A gente deveria intervir Passar a caminhada e já colocar o posicionamento Não ter que ficar aqui, velho Me explicando pra todo mundo Pro Brasil inteiro, velho Que tem muita gente assistindo, entendeu? Pra nós Nós erramos nessa parte Porque a MC vacilou e nós vacilamos logo na sequência É um efeito dominó Porque a partir do momento que ela erra Ela deveria ter cortado E desclassificado E passada a visão Só que, família Eu vou ser bem sincero com vocês, cara A partir de hoje, mano Isso aí vai ser de muito aprendizado pra nós, tá ligado? Nós nunca esperávamos, mano Que numa batalha feminina Uma mulher ia falar Uma rima ofensiva De estupro E de racismo Entendeu? Isso daí, cara Jamais que a gente ia imaginar Até porque todas as minas que vêm batalhar Elas carregam a ideologia E o conhecimento com elas A gente sabe da carga De sabedoria que elas têm, velho Por conta de tudo que Elas já passaram, mano E é foda, mano Aconteceu E nós Com certeza, mano Temos uma parcela nisso Por isso que eu vim esclarecer Se A gente tivesse Intervido Eu não precisaria estar pedindo desculpa Pra ninguém, mano E nem, tipo Me esclarecendo do nosso erro Agora não adianta você Estar com a pedra, velho Numa parada que a gente faz com amor, mano Que a gente se dedica pra caralho, velho A gente perde E ganha muita coisa com isso, tá ligado, mano? Só que, meu As responsabilidades realmente Estão cada vez maiores E tem que tomar cuidado E não é só esse vacilo Que a batalha acabou dando, velho No interestadual, mano Aconteceu um episódio lá, velho Que, tipo, se a gente tivesse intervido Não ia acontecer isso também É o calor do momento É aquela parada que, tipo, fica incontrolável, mano Muito louco, velho Tipo E, realmente, isso faltou maturidade, mano Nossa equipe vai aprender com isso Vai mudar a postura E, meu De verdade, velho A gente não quer que a parada seja uma zona, não A gente quer impor respeito mesmo, mano Porque o hip hop tem que ser respeito mesmo E outra Ficamos super tristes, mano Com a repercussão de comentários Sobre a campeã da noite, certo? A mona brutal, velho Pra quem não sabe, mano A caminhada dessa mina é monstra E ela sim é uma mulher, tá ligado, mano? Se ela nasceu homem Independente Se ela se considera uma mulher Ela tem que ser respeitada como mulher Tá ligado? Não é questão de sexo E nem de gênero E sim do respeito do que ela se considera Tá ligado, mano? Então a gente tem que respeitar as pessoas Como elas querem ser Entendeu? E, meu Vocês são muito, muito, muito maléficos, velho Com esses comentários, velho Oprimindo toda a caminhada, velho Tá ligado? Vocês tem que ver as coisas, mano Como elas realmente são, velho E a gente tá mostrando aqui o rico que realmente é Então, galera Parem de xingar a mona Parem de xingar a Ravena, mano Parem de xingar a apresentadora, tá ligado, mano? E, por favor, família A gente tem que controlar um pouco, mano O nosso ódio, mano Sobre as coisas que acontecem, mano Todos somos humanos, tá ligado? Todos estamos sujeitos ao erro E que cada um assuma aí E pague pelo que faz, tá ligado, mano? Porque a lei é assim, mano A gente faz erros e paga por eles Entendeu? Eu tô jogando papo sincero de coração aqui pra vocês, mano Isso pra mim tá sendo muito difícil Eu tô muito nervoso, mano E, sabe, velho Com tudo que tá acontecendo Muita repercussão, velho E jamais, mano Que a batalha da aldeia Vai passar pano pra racismo, mano Vai passar pano pra estupro, mano Vai passar pano pra tudo, velho Eu, como MC, mano De batalha, mano Eu preciso evoluir muito, tá ligado, mano? Todos cometem erros Entendeu? Todos cometem erros E eu, como MC Tô evoluindo muito com isso E como humano Tô evoluindo muito com isso Porque todos nós erramos, tá ligado, velho? E a equipe, mano De coração, mano Pede a consciência Que todos entendam isso, velho Que a batalha, mano Ela não é um ponto Pra explanar ódio Pra explanar essas paradas, mano Os MCs, eles reproduzem isso, mano E a galera abraça, tá ligado, mano? E nós de organização A gente tem que segurar, velho E isso que tá faltando, mano Essa segurança, mano Daqui pra frente A gente vai mudar nossa postura, família De verdade, mano Espero que vocês compreendam tudo isso, mano Como já aconteceram outros fatos Que causaram polêmicas E que nós precisamos mudar de atitudes Realmente, mano Aconteceu essa coisa Muito triste, velho Que a gente vai precisar Tomar providência, tá ligado? Então, mano Espero que vocês respeitem, mano E possam tentar compreender tudo Tá ligado, mano? E é isso, mano Vamos que vamos Obrigado, Neilo Obrigado, Neilo Obrigado, Neilo Obrigado, Neilo